Item 7, processo 48.538.56.2013.55. Autorização e estabelecimento da RAP, referente a implantação de reforços e instalações de transmissão, sob responsabilidade das centrais elétricas do Norte do Brasil, S.A. Diretor Relator, Dr. Antra Pepitone. Em 9 de junho de 2013, pelo ofício 148, a SRT, visando dar prosseguimento ao processo de autorização, solicitou ao Eletronorte informações técnicas quanto a reforços nas instalações de transmissão de sua responsabilidade, inclusos na consolidação de obras de rede básica no ciclo 2013, revisão agosto. Por meio da carta 31, de 8 de agosto, e pela carta 50, de 10 de setembro, e pela 59, de 25 de setembro, a interessada apresentou as informações necessárias e instrução do processo. Na sequência, a SRT fez análise na nota técnica 95 e apresentou sua manifestação e recomendou que fosse autorizado ao Eletronorte a implantação de reforços e as instalações estão listadas na tabela 1. Na subestação transamazônica, seria a construção de barramento de 230 KV barra dupla, 4 chaves e conexões associadas, o que importa o investimento da ordem de R$ 27 milhões, o que proporciona uma RAP de R$ 4.275.000. Procuradoria da ANEL conheceu da Minuto de Resolução e a Referendou e, em 31 de março, foi designado por sorteio relator da matéria. Procuradoria já se pronunciou sobre assuntos de RAP. E aqui, senhores diretores, é o procedimento padrão aprovado pela Resolução da ANEL de 2009. Estou no parágrafo 10, que destaca a área técnica SRT, que conforme o contrato de concessão nº 58, no cálculo da RAP não foi incluído nenhum valor para a cobertura de despesas de PIS, PASEP e COFINS. Haja vista que os tais tributos são repassados por fora da ONS. Então, dessa forma, considerando o cálculo da SRT, a matéria deve ser recepcionada. Assim, a partir de tais argumentos e do que constam no processo 48.500.00.3856.2013.55, voto pela emissão de resolução autorizativa com a Minuto Anexa, a fim de autorizar a Eletronorte a implantar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, mais especificamente na subestação transamazônica, e estabelecer o correspondente valor da parcela adicional de RAP associada aos investimentos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto também com o relator. A diretoria decidiu, e eu proclamo, a emissão da resolução autorizativa, conforme Minuto Anexa, a fim de autorizar a Eletronorte a implantar os reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, e estabelecer o correspondente valor da parcela adicional de RAP da receita anual permitida.